Eu vou treinar novamente nesse jogo e daqui a pouco eu vou pro Forza novamente. Todo dia eu tenho que treinar. Eu vou enviar a live aqui. Deixa eu abaixar minha TV, ouvir pelo fone pra não dar eco. O que você achou que ia acontecer? Por um momento breve, os líderes de Heathmore cessaram seus corpos. Ué, a guerra tava ali, né? Ou eu tô vendo coisas? Eu nunca tinha visto essa cacinha antes, véi, tá muito da hora. Eu quero te dar uma cruz que eu fui para as pessoas que deixaram e não me convidaram. Então eu vou te dar uma cruz. Eu vou te dar uma cruz pra você. Eu vou te dar uma cruz. Eu vou te dar uma cruz. Eu vou te dar uma cruz para tudo. Vou te dar uma cruz para tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Você errou Qual é a necessidade desse barulho? Olha a espada deles Parece que foi imprimida 3D Não parece A espada e a... Olha aí o... Pera aí o desgraça Deixa eu sair daqui Pera aí Não parece que a espada dele foi... Não Que espada O escudo foi imprimido Desculpa pela palavra Não foi sem querer Ontem eu não tive a mínima dificuldade pra matar esse cara E aí Ah tá Quase que eu bato nele Caraca Nossa mano Vai merda Caraca Que susto Agora você tá ferrado Caraca O reflexo Ele tava Ela apareceu Eu já armei Pior que eu já passei Por essa fase Ontem Mas eu não lembrei dela Juro que eu não lembrei Eu não lembrei dela Na hora que ela apareceu Ontem eu tinha lembrado Hoje não Eita Ah tá de boa Eu tenho que ajudar meu amigo Aí Nossa Bater em 3 Rapaz Quis barulhar esse Essas Tipo Como se estivesse Quebrando alguma coisa Recupera tua vida Sei lá Eu não lembrei dela Deu Que eu sei lá Onde Igreja Que eu sei lá E aí Onde Pagula Amém. Isso parece ser fácil. Amém. Ok, o líder deles parece que já era. Ok, vamos pro próximo. Ok. 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 É toda vez, véi. Ah, não. Deixa eu ver se tem como eu desativar essa música. Ah, bem melhor. Efeitos de som do jogo. Eu acho que esse daqui é o da luta, sabe? Quando tá lutando. Peraí, eu já volto. Efeitos de som do jogo. 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 O bom desse tipo de jogo de luta é que, pelo menos pra mim, esse me ajuda muito, velho, muito, muito, muito. Até no Karate, sabe, porque tem muitos golpes aqui no jogo que é bom de usar na vida real, sabe, que vai me ajudar. No Karate mesmo, esse tipo de jogo ajuda muito, pra mim, no reflexo. Ajuda muito a ter um reflexo mais rápido. Saiam do meu caminho! Tão vagens. Precisamos parar aquelas catapultas. Era um péssimo, mas era minha única opção. Tchau. Calma aí, deixa eu ver isso aqui. Se eu tirar aqui, vai... Não 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 não, se não perde o choque não. O que? O cara deixou muita guarda aberta velho Serviço feito Fica aí mesmo, fica, fica aí Tem que reconhecer Os vikings são grandes 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 Nossa O guardião é melhor do que esse personagem Não, não tô colocando a culpa no personagem não Não, não, não Eu só acho que esse personagem é lerdo nos ataques Também é o tamanho desse machado que esse personagem tem Não é fácil de movimentar com uma arma dessa E esse é um problema Esses arquivos são cegos Mexa-se Ah, falei Vou perder tempo com vocês não A entrada para Falkenheim A entrada para Falkenheim Não falo nada Não falo nada Eu sou o Holden Cross Como comandante da vanguarda da Pedra Negra Fui eu Quem tem emboscados Exatamente o que estávamos esperando Eles sabem que estamos aqui Mexam-se Andir Amém O que é isso? 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 Saiam do meu caminho! O que é isso? Precisamos parar naquelas catapultas! Era um péssimo! Mas era minha única opção! O que é isso? 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 Obrigado. 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 Quase. Ah, mano, caraca. Mano, esse cara tá me dando uma raiva muito grande, mano. Não vou nem falar o que esse cara merece, mas na moral, eu vou matar esse cara. Dane-se quantas vezes eu vou ficar aqui, mas eu vou matar ele. Como comandante da vanguarda da Pedra Negra, fui eu quem direi o caminho. Emboscados. Exatamente o que estávamos esperando. Eles sabem que estamos aqui. Mexam-se! A entrada para Falkenheim. Tirei essa porcaria do caminho. Para Falkenheim. Vamos ao disponível. Tirei esse pessoal. Saiam do meu caminho! Levagens, precisamos parar aquelas catapultas. Era um péssimo plano, mas era minha única opção. Eu tinha que destruir a catapulta. Eu tenho que destruir a catapulta. Eu tenho que destruir a catapulta. Eu tenho que destruir a catapulta. Os vikings são grandes. Eu tenho que destruir a catapulta. Eu tenho que destruir a catapulta. Eu tenho que destruir a catapulta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, mas não era pra vir pra cá? A CIDADE NO BRASIL 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 Os vequinhos teus meus homens, nós mais tecnologia. Os vequinhos teus meus homens. 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 O exército precisava passar. Os crias do aço são criativos quando querem. Vamos lá, para você. A Polion me pediu para abrir caminho. É claro que eu obedeci. A Polion me pediu para abrir caminho. 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 Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 Utilizar o elevador será mais emocionante agora. Se inscreva no canal. 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 A nuvem do vulcão ressecou este local. E aí 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 E aí